E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeos aqui no canal, o Elitontrader aqui e hoje vamos fazer uma análise da Decred. Bom pessoal, cá estamos aqui no gráfico da DCR-BTC, certo? A Decred. E vemos aqui que desde aí seu lançamento na Poloniex, certo? Ela ficou consolidada ali por um bom tempo, certo? Um bom tempo aí, cerca de dois meses, certo? Consolidado, depois entrou em credência de queda fortíssima, caiu, 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 até que vimos uma reversão, um pivô de alta aqui. Vimos um pivô de alta aqui, certo? Um rompimento e aí uma grande alta, certo? Rompendo inclusive o MM200, também próximo do pivô aí. E vimos o preço agora chegar ao patamar, aos patamares que era, certo? Quando estava nessa consolidação. Então, nesse momento, como o preço está muito esticado, como vocês podem ver, depois dessa última correção aqui, o preço está muito esticado, não teve mais nenhuma correção significativa. Então, não tem sentido entrar agora na Decred, certo? Não tem sentido você querer entrar agora. A não ser que você esperasse romper a máxima, certo? Da Decred, também você também teria que pegar um gráfico aí, de outra echade, talvez aí da Bittrex, para ver o preço máximo, a região máxima de preço que ela tem, que ela atingiu para você marcar o topo histórico. E depois de romper o topo histórico, pensar em comprar, certo? Buscando aí um alvo interessante. Mas, o ideal seria que ela corrigisse, certo? O ideal seria que ela tenha sua correção interessante, para que você pensasse em compra. A reta da Decred, ela ainda está muito suscetível a notícias. Por exemplo, isso aqui, tudo, se não me engano, foi uma das notícias que teve aí. A função da comunidade da Decred também, da comunidade da Decred no Brasil, é bem engajada e acaba conseguindo fazer a moeda reviver aí, certo? Enfim, temos aqui o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas dá para ver esse movimento melhor. Respeitando aqui, por essa alta, eu respeitando perfeitamente as Fibonacci, certo? Aqui nessa alta, em respeito na linha de tendência, é muito bem, muito inclinada, certo? O que indica aqui, logo logo pode vir uma correção interessante. Como seria, como a gente faria para pensar em compra aqui, a partir da correção? Depois dessa grande alta, a gente traz uma Fibonacci aqui desse fundo, até esse topo. Então, a retração de Fibonacci. Quando o preço bater aqui na região entre 50 e 68 de Fibonacci, que eu chamo de Buizone, quando está na atribuição de alta, certo? Aí, nessa região, você vai pensar em compra. Provavelmente, quando o preço bater nessa região, ele também vai bater no MM200. Então, é interessante colocar um aos atributos de contas perto da MM200, no gráfico de 4 horas aí. Porque é muito provável que o preço pode vir uma grande queda, ter uma grande sombra aqui, tocando em MM200, que você consegue pegar. E se você quer comprar, para segurar e rodar, certo? O ideal seria para esperar a correção. Se você quer simplesmente fazer uma operação, uma operação day trade, ou swing trade aí de alguns dias, no máximo, certo? Seria da mesma região, batendo aqui e aqui seria um ponto interessante para comprar. O ideal seria que ele batesse aqui e consolidasse, certo? Depois começasse a fazer topos e fundos ascendentes em um gráfico menor, por exemplo, no gráfico de 1 hora. Vindo aqui para o gráfico de ar, a gente vê aqui que tem a MM200 logo embaixo, né? Eu acredito que ela não vai corrigir abaixo dessa MM200 aqui, ou seja, ela não vai corrigir abaixo de 160K. Então, outro ponto interessante também para colocar a ordem de compra, para quem pensa em comprar e segurar, certo? Temos essa LTB, essa LTA aqui, toda, certo? É muito provável, é muito mais provável que ela vá voltar, bater na MM200, também batendo nessa LTA, certo? Se ela bater nessa MM200, batendo nessa LTA e batendo nessa região aqui de compra, no abusônico, é um ponto perfeito para pensar em compra, pensar em operação, certo? Três indicativos de compra, então a gente fica mais tranquilo para pensar em operação. Mais perfeito ainda se ela fizer um pivô no gráfico menor, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, certo? E se caso a gente compra nessa região com indicativos de mais compra, ainda se tiver alguma notícia positiva vindo, então ainda mais interessante, é bom que vocês fiquem ligados nisso, por exemplo, no site da DQE, os tópicos dela no Bitcoin Talk, ou então no Rebit, e aí tem também o grupo dela no Facebook, se não me engano, vocês ficarem por dentro, se depois que ela bater nessa região, ela continuar subindo, o próximo alvo seria aí 100% de Fibonacci, seria aí a casa dos 430k, por aí, superando esse topo aqui, certo? O ideal seria o quê? Quando o cara opera desse jeito, buscando um alvo longo, operando essas regiões, quando o peço chegar nessa próxima resistência, já realizar parte da posição, que pode ser que o peço volte aqui, formando o topo duplo, ele desaparte a posição e deixe o resto correr até os 100%, certo? Bom, pessoal, essa é a análise dessa semana, certo? Algo simples aí, aprendizando Fibonacci, uma média de 200, uma média de longo período aí. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal e a gente se vê na próxima quarta-feira, vejo vocês na próxima, see you next time!